Evangelho de hoje desta terça-feira, dia 25 de fevereiro. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. E eles o matarão. Mas três dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, o que discutiais pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse, Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, os discípulos de Jesus discutem sobre um tema corriqueiro de todos os dias, da sociedade de todos os tempos. Conversavam para saber quem era o maior. Estavam meio que competindo, não é mesmo? Quem é o melhor tem essa competitividade entre as pessoas. Mas a realidade é que nós não temos que ser melhor do que o outro. Mas temos que dar o nosso melhor para o outro, para servir o nosso próximo. Sabe-se que, em vista de se tornarem poderosos, ali os discípulos estavam querendo se achar um melhor do que o outro. Mas Jesus caminha na direção contrária. Para todos, Ele quer uma vida digna, relações fraternas, espírito de amor, de partilha. Esse é o projeto do Pai. É essa a bandeira erguida e sustentada pelo Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus confirma tudo isso com a sua própria vida. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. A sua luta diária era para mostrar tudo isso aos discípulos. Para mostrar a cada um de nós, que nós temos que servir o nosso próximo. E Ele mesmo diz aqui no Evangelho, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos. E aquele que serve a todos. E depois Ele pegou uma criança, colocou ali no meio dos discípulos e abraçando a criança, Ele disse, Quem acolher em meu nome, uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está, não acolhendo a mim, mas aquele que me enviou, o próprio Deus. Está aí um grande ensinamento para cada um de nós. Não devemos ser competitivos e ter este sentimento de nos sentirmos melhor do que esse, do que aquele. A sociedade prega muito isso, a competitividade, nas escolas, no mercado de trabalho. Mas o mais importante não é ser melhor do que o outro. A pessoa é reconhecida quando ela está dando o seu melhor, quando ela está servindo, quando ela está cooperando da melhor maneira, acolhendo as pessoas, dialogando. Ela não precisa receber uma medalha de ser o melhor todos os dias, não. Mas todos os dias ela deve mostrar esta cooperação, esse espírito de ajuda, de acolher o próximo, de querer ajudá-lo da melhor maneira. E sim, dar o melhor para o nosso próximo. Dar o nosso melhor para aqueles que estão à nossa volta. Está aí a grandeza do evangelho de hoje. A grandeza deste ensinamento que Jesus nos passa, neste santo evangelho. Aquele que serve. Aquele que coopera, que olha para o próximo. Isso serve também na escola. Serve também no mercado de trabalho. Aquele que está aberto ao próximo, que quer cooperar da melhor maneira. Faz com que a empresa cresça, faz com que o outro cresça, crie um ambiente melhor. Então não seja melhor do que os outros. Mas dê o seu melhor, onde quer que você esteja. Na empresa, no trabalho, na escola. Dê o seu melhor para o bem comum. E aí Obrigado.